Ela de quem? Minha filha deu em quem tanto, minha filha? No colopila da caipora, do saci da mula sem cabeça. Estudinho? Foi. A mula sem cabeça, ela não ama, ela tem muita vida. Mas quando jogar água na cabeça dela, ela ama e eu se joguei, gente. E eu tava toda machucada. Hoje, ela. E como é que é a caipora? A caipora não gosta de quê? De alho. Ela era toda feia. A ave, Maria, a caipora é muito feia. E ela disse, o que é isso aí? E ela disse, o que é isso aí? E ela disse, o que é a caipora? Ah, quem é feia aí é você. E eu disse, tudo nela. Minha filha deu na caipora? Foi. A caipora gosta de alho? Não. Ela gosta de alho não? Não. É só botar açúcar e sal que ela vai embora. É, minha filha? E eu fiz isso, eu não matei. Ela não matei a caipora. Matou não? Não. É só de açúcar e sal. E eu fui embora. Quem foi que ensinou isso, minha filha? Foi. 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 Foi, gente. Os catitos? Foi. Os catitos disseram que vão conseguir pegar o lobisomem? Foi. É, pai. É para ele comprar uma faca de verdade e uma para tirar e pô, pô, pô nela, pai. No lobisomem? Era. Era, minha filha? Era. O lobisomem existe, não. Gente, quando ela era pequena, estava a lua cheia, eu escutei assim, uuuu, uuuu, eu escutei assim, uuuu, uuuu. Na lua cheia? Foi. E eu vi uma coisa correndo. Foi? Um fogo. Para dizer, pô, 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 pô. Era? Foi, gente. O jeito que os catitos fazem, ela faz. Então, tá bom, gente. É a história da minha moça interessante, né, minha linda? É, gente.